Não é o seu nome? É José Cedão, José Sou do Maranhão Pega É José, você está em situação de rua, querido? É Quanto tempo, hein José? Desde quando minha mãe morreu Tá sério Mas me diz que você vai sair dessa vida com Deus, tá bom? Tá Quer dizer que Deus Faz muito tempo? Seis anos Seis A sua mãe ainda é viva A minha, graças a Deus, viu Só o meu pai que não, mas a minha mãe ainda está aí na rua Dá graças a Deus, né Que é o bem mais precioso que a gente tem, né? É Nessa vida É a mãe Mãe e pai, na verdade, né? Então, eu vou te dar mais um Tá bom, querido? Tá bom Não, é Dois cafezão para você tomar e dois pão Tá bom, querido? Tá pra internet com nós Tá bom, querido? Tá bom Fica com Deus, viu? Música do Zezé de Camargo Tem do Zezé Tem no rádio que você vai ouvir, né? Dá um joinha lá para nós, tá bom? Pode ser? Pode ser Fica com Deus, viu? Dá certo Um abraço Obrigado De coração mesmo, tá bom? Obrigado Obrigado Obrigado